Oi gente, com o pedido de vocês, eu vim aqui para fazer a tag meu animal de estimação Então, vocês pediram muito, então eu estou aqui com a Lulu novamente para fazer a tag, tá bom? Então vamos lá? A primeira pergunta é, qual o nome do seu animal de estimação? É Lulu, gente Qual a espécie e a raça dele? Gente, ele vira lá, tá, tá, e a espécie a gente não sabe qual é Qual a idade? Seis meses, gente Gente, a idade dela, eu acho que é seis meses Porque ela apareceu aqui em casa e ela parece ser bem novinha Então parece que ela tem seis meses Como você o adquiriu? Eu adquiri, é assim, eu vi ele, né, estava gostando muito Então eu sempre que via ele, eu queria alisar Aí eu resolvi adotar ela porque eu gostei muito Como você adquiriu ele? Bom, ele apareceu aqui na porta da minha casa E eu fiquei dando comida para ele até que eu resolvi adotar Porque eu achei muito fofo, então eu resolvi adotar É... seis Não, cinco O que ele ou ela mais gosta de comer? Gente, eu ainda não descobri porque ele só come ração Eu só dou ração para ela comer Então eu ainda não descobri Então, gente, é isso Ela gosta de tudo que tem cheiro de carne Quando a gente está comendo carne, ela chega perto que quer Mas a gente sabe que dar comida de panela não é saudável para animais Então a gente não dá A gente dá a ração que é apropriada para gatos Então vamos para a sexta pergunta Há quanto tempo você tem seu animal de estimação? Gente, menos que uma semana, gente Só tem três dias que eu adotei ela Então vai muito poucos dias E só tem três dias O que ele faz que é muito engraçado ou fofo? Gente, aí É querer subir nas coisas Ele fica arranhando o sofá para querer subir Ele sobe em cima da cama E é uma coisa que minha mãe odeia, gente Porque solta pelo e depois sobra para ela para limpar tudo Então é uma coisa fofa Eu acho fofo Como é a sua relação com seu animal de estimação? Gente, é ótima Eu tenho como ela fosse minha filha E eu espero que ela tenha como se eu fosse a mãe dela, né, gente? Porque eu chamo ela, eu abraço ela, gente Eu tenho ela como uma filha Eu gosto muito dela Situação engraçada que aconteceu entre vocês, gente Foi assim Eu amarrei ela no terraço da minha casa Porque como a minha... A minha... Meu portão é gradeado Tem uns buraquinhos Aí dá para ela sair Aí eu com medo dela sair Fui e... Amarrei ela na coleira dela Aí o que aconteceu? Ela, de madrugada, fez cocô É quando eu abri a janela, né? Quando eu abri a porta Que eu olho para o chão Lá estava aquela montanha de cocô Em cima da minha sandália nova Gente, eu pirei Fui correndo dizer para a minha mãe Minha mãe virou mais ainda Porque sobrou para ela limpar, gente Isso é muito engraçado Outra coisa Alguns apelidos em nome Que você chama seu animal de estimação Gente Foi muito difícil para escolher o nome dela Ó, eu já chamo... Quando... Assim que eu peguei ela para adotar Eu não sabia que era menina Eu pensava que era um menininho Eu estava louca para um menininho Aí eu fui Dei o nome Bidu, gente Aí eu fui e fiquei Será que é menina? Se for menina O nome de menino E fiquei Aí eu mudava o nome Aí até que enfim Eu mandei meu pai olhar Se era fêmea ou macho Aí meu pai disse que era fêmea Aí eu coloquei o nome de princesa De bela De belade De malhadinha Até chegar o nome Lulu, gente E os apelidos dela é Belinha Gatinha E perfeitinha E luluzinha, gente Luluzinha também Vamos ver Não tem mais perguntas, gente Então essa foi a tag Espero que vocês tenham gostado Ui Espero que vocês tenham gostado, gente Deixe seu gostei Compartilhe E comente Se vocês quiserem Então um beijão para vocês Ela não está gostando de gravar o vídeo Então um beijão para vocês E tchau, tchau Tchau, gente